Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, este é o canal Orquídeca, sejam todos bem-vindos. Eu disse no vídeo anterior que eu estava encerrando o assunto sobre adubação, mas aí a gente vai assistir os vídeos aí, eu pelo menos eu fico assim com algumas informações na cabeça, devia ter falado aquilo ou isso. Nesse momento, entre a série sobre orquidários abertos, vamos dizer, o último videozinho que eu vou falar sobre adubo, tá? É porque eu fiquei preocupada com algumas coisas e só para dar alguns esclarecimentos. Quando eu falo que eu gostaria de seguir um ritmo de assuntos, é por isso, porque eu acho que a gente tem que abordar todas as fases das dificuldades e soluções para o cultivo, bonitinho, certinho, porque isso vai ajudar com que as pessoas possam tomar suas decisões, né? E decidir qual caminho vão seguir. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu vi os dois últimos vídeos que eu falei sobre adubação, eu achei justamente isso, que eles foram muito rápidos e muito superficiais. Então, assim, primeira informação que eu quero colocar aqui nesse terceiro vídeo, eu quero deixar claro que eu respeito a opinião de todos os orquidófilos, ok? E até acredito que a diferença de resultado que cada pessoa tenha seja justamente por causa da experiência que ela adquiriu ao longo do seu cultivo, tá? Então, por favor, entendam que eu conheço todas as opções e respeito todas elas, tá? Segundo, não esqueçam que eu estou passando para vocês o que dá certo comigo, né? Então, por isso que eu falo, olha, eu recomendo tal coisa, a princípio, se você tiver um cultivo parecido com o meu e eu vou fazer questão de fazer depois, lá na frente, uma série melhor sobre adubação, por isso, porque tem muito mais informação para passar. Quer dizer, antes de chegar a falar para vocês de como eu cheguei, por exemplo, a utilizar o rimitsu, eu queria contar também outras opções que eu fiz de adubação. Teve uma entre foliar e entre rimitsu, que também é muito boa, só que ela é muito cara, ok? E eu acho, assim, que ótimo, depois eu vou falar dela bonitinho. Quem tiver a opção também de usar depois esse esquema, que utilize, mas os tempos são outros, as coisas estão difíceis, eu acho legal justamente obedecer na proposta do Orquidicas, de eu passar dicas que facilitem o nosso dia a dia e que se a gente puder gastar menos, melhor ainda, tá? Então, eu só fiquei, assim, um pouquinho preocupada com isso. Por favor, não pensem que eu estou impondo nada a ninguém, certo? Mas, em tudo que eu passei, em tudo que eu vivi, eu tenho algumas coisas que eu já decidi, que eu vou seguir aqui no meu cultivo. Isso não significa que o seu cultivo não esteja correto. Isso não significa que você não esteja fazendo adubação correta, tá, gente? Então, eu só estou passando o que deu certo no meu Orquidário, que é um Orquidário caseiro, de uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento, que foi aprendendo aos poucos. Por isso que eu defendo tanto que, sabe, na minha opinião, todo mundo tem o direito e deve seguir todas as pessoas que quiserem, assistir todos os vídeos, porque eu acho que quando a gente terminar, assim, essas séries todas que nós estamos fazendo, todo mundo vai poder assistir até um vídeo de um agrônomo falando mais tecnicamente sobre um assunto, porque nós vamos ter ultrapassado todas essas barreiras, vamos dizer assim, básicas e simples, tá? Então, essa que é a minha ideia. Então, por favor, assim, foi bem rapidinho esses dois vídeos de adubação, mas ele é mais direcionado para aquelas pessoas que estão com um pouquinho de pressa e que achem que já devem começar. No esquema que eu estou tentando fazer de vídeos, eu pretendo abordar cada assunto bonitinho, bem devagar. Vou falar certinho da época que eu adubei errado, da época que eu não adubei, quando eu mudei para o osmocotting, depois quando eu mudei para essa opção mais cara, tá? E depois, quando eu, para mim, graças a Deus, conheci o rimitsu e resolveram as coisas aqui no meu cultivo, tá? Então, entendam, por favor, que eu respeito a opinião de todos. E aquela história, né, time que está ganhando não se mexe, se você está fazendo de um jeito totalmente diferente meu e está dando certo, é isso que eu peço. Então, compartilha com a gente, ok? Põe lá no grupo, põe aqui, dá sua sugestão, faz a sua crítica, tá? Porque a ideia do Orquidicas é essa, vamos todos compartilhar o nosso conhecimento, tá? Para que cada pessoa, em sua região, no seu cultivo, para que a gente possa ajudar todo mundo a resolver. Às vezes a pessoa tem só um probleminha e é a sua experiência, é o seu depoimento, é o meu depoimento que vai ajudar todo mundo a atingir o objetivo, ok? Então, agora, esse realmente é o último vídeo, assim, intercalado sobre adubação. E os próximos, agora, a gente vai continuar no assunto sobre Orquidários Abertos, ok? Tchauzinho, bom fim de semana, boa primavera, primavera começou agora e vamos curtir essa fase maravilhosa de muita floração e de felicidade na natureza. Tchauzinho!